Olá pessoal, estamos aqui já no desfile da Biblos e vamos trazer tudo pra vocês o backstage, o desfile, uma entrevista com o Manuel Fachini, fiquem aqui com a gente um show incrível, eu sou um grande fã do trabalho, poderia nos contar um pouco sobre a inspiração para a coleção? Sim, a inspiração foi os olhos artigos e com a aurora borealis, então eu peguei as formas gráficas dos olhos, com a reflexão dos ângulos e a luz da mágica flutuante e a luz da aurora borealis, mas eu queria dar um mensagem para a minha coleção, eu queria pegar algumas botas de plástico, reciclou e traduzi-las em peças, peças que podem ser visto como eco-diamonds, em algumas peças da coleção encapsuladas em pombas, ou em hoodies, ou em parques cristalizadas, você sabe... incrível, como você se sente antes de um grande show assim? Você ainda fica nervoso ou é apenas um dia de trabalho para você? É claro que é um dia especial, é um dia especial com muitas coisas loucas para fazer, infelizmente eu não consegui fazer tudo que eu queria, mas é tudo bem. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por nos receber. Obrigada. Obrigada, obrigada você. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL